Independente dos resultados judiciais da greve, a Secretaria entendeu que deveria chamar professores concursados para a vaga daqueles que estavam em greve. Enfim, acabou a greve. Os professores voltaram. Por que não? Essa é a questão central. Por que não? Esses professores, ao retornarem, não retornarem nas suas escolas de origem. E os outros que tinham sido convocados, irem para outros. Porque tem demanda, tem necessidade. E ninguém aqui está reclamando de que esses professores sejam convocados. Até porque existe necessidade. Mas, porque aí não tem como, não tem como isso não ser visto como punição política. Não há esforço possível para isso não ser visto como punição política. Por que essa turma não é devolvida àquele professor? E o outro que foi convocado, que também não tem que ser penalizado, Esse sim vai para a rede, para qualquer outro. Por que não é esse o entendimento? A preocupação essencial é o aluno, no meio de um ano letivo, ele não deveria ser retirado de lá. Então, porque na verdade é o seguinte, a Secretaria tem que escolher qual dos dois pessoas vai ficar na turma. Qual dos dois pessoas vai ficar na turma? O que está a não sei quantos anos, e que estava na luta, e por isso parou da... Ou o outro que foi convocado. No nosso entendimento, e é esse o pedido para que esse acordo possa realmente ser cumprido naquilo que nós interpretamos, É que o professor de origem fique na turma. E o outro, importantíssimo, não seja penalizado. Mas ele vá para onde tem demanda. Por que não é esse o entendimento? Mas nesse caso ele seria penalizado também, deputado? Não, porque ele foi chamado agora. Não, não, porque ele foi chamado agora. Então a Secretaria já começa a admitir que tem uma penalização. Não tem penalização. Não tem penalização. Porque não existe, não tem penalização. Só não existe motivo a pior. Não existe motivo a pior. Tomara que não tenha penalização, porque às vezes a gente se trai pela palavra. Tomara que não tenha penalização. Tomara que tenha sido só um alto falho. E agora, a questão é, a questão central é, há uma escolha, há uma escolha que tem que ser feita. Escolha é sempre política, a gente querendo ou não. Escolha é uma escolha política. Por que que o professor que fica não é o que tem antiguidade, o que tem a origem? O outro não é nenhuma penalização. Ele acabou de ser chamado. Ele acabou de ser chamado. Ele é chamado e ele vai para a rede. Ele tem um benefício. Ele está sendo chamado. Ele vai para a rede. Mas não tem por que ele substituir naquela escola, naquela turma, alguém que, na verdade, estava lutando para que aquele que entrasse tenha, inclusive, melhores condições de vida e de trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.